A Gráfica da Assembleia é responsável por todo o material de divulgação dos eventos da casa. Um evento que acontece anualmente é o Parlamento Jovem. E nós somos responsáveis para fazer desde o material de divulgação e apoio. Para nós aqui da Gráfica da Assembleia, o Parlamento Jovem é um programa muito importante, desenvolvido já há 19 anos. Porque estimula jovens do estado de São Paulo a estarem mais próximos desta casa, conhecerem alguns deputados, conhecerem um pouco como funciona esta casa. O primeiro material que fazemos é o manual, que é enviado às escolas para divulgação e explica o funcionamento e como são as inscrições. Os cartazes, tickets, cadernos, todo o material impresso, inclusive também camiseta, a bolsa, banners. São impressos aqui ou são feitas as artes aqui na Gráfica da Assembleia para serem impressos, confeccionados fora daqui. Feitas as inscrições, nós fazemos todo o material de apoio do dia do evento praticamente. Os catálogos de projetos, os cartazes e vários materiais que são personalizados, como os crachás e os diplomas. A importância do Parlamento Jovem para as crianças é importante para eles se tornarem bons eleitores e participarem da política desde pequenos, para ir entendendo todo o processo. Nós aqui da Gráfica desejamos ao Parlamento Jovem longa vida e sempre poder estar se aperfeiçoando enquanto um programa de cidadania para a juventude paulista. Legenda Adriana Zanotto